Hello pessoas! Bom dia pra vocês! Chegou o dia da gente sair aqui do Campo e Pousada Toca da Coruja. Gente, nós chegamos... Bom dia pro povo! Chegamos com chuva, vamos embora com chuva! Exatamente! E agora, como é que vai ser a gente sair daqui? Porque nós estamos em cima da grama, tá molhada, e aí como é que vai ser? Vamos ver como é que nós vamos sair daqui, né? Amor a Deus que dê tudo certo! And oh, keep tellin' myself that I should move on, but I don't, cause we got that map... Yuhuuu! Oi! Tchau, gente! Obrigada, viu? Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! E lá vamos nós! Gente, olha isso aqui! Olha isso! Ai, meu Deus! E lá vamos nós! Sujou o pézinho, querida! Vambora! Vambora! Ai, gente! Que trash! Mais conseguimos sair, vocês viram aí... Na subida ali se toca de uma dançada, mas a vichinha é terrível, lá vai! E agora vamos nós aí pro nosso novo destino! Tô cansada! E aí, meu povo, já sabemos pra onde vamos, né, vida? É isso aí! Primeiramente, vamos passar no Atacadão, que tem um Atacadão em Caruaru, como é o caminho que a gente quer fazer, sentido Campina Grande, a gente vai passar em Caruaru, mas a cidade que a gente tá pensando aí é a... Nordeste... Ô, Jesus! Hollywood Nordestina! A gente tá indo pra lá, conhecer esse lugar aí que disseram pra nós que é bem legal, muita gente receptiva, o pessoal é receptivo, gosta de receber visita na cidade, então a gente tá indo lá pra Hollywood Nordestina, que qual é o nome mesmo? Cabaceiras! 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 Então vamos lá conhecer Cabaceiras, a Hollywood Nordestina! Nordestina! Né, gente? Chegamos aqui na nossa primeira parada, que é o Atacadão. Então assim, quando a gente vai pra algum lugar mais isolado, a gente passa num desses mercados maiores aí pra poder fazer uma compra pra gastar menos, né? agora, porque as coisas tão caras demais! Pessoal, estamos saindo aqui da Atacadão, gastamos R$ 396,00, até um valor legal, porque ultimamente a gente tem gastado um pouquinho a mais, tipo R$ 400,00 e pouquinho, e deu R$ 396,00. E a gente achou aqui mais barato mesmo, viu, esse Atacadão aqui de Aracaju. Aracaju não! Caruaru! Então, agora partiu, vamos em direção, vamos direto para... Cabaceiras! Cabaceiras! Lá onde foi feito o filme O Alto da Compadecida! Cabaceiras! Ó gente, vocês sabem o que que é Mandacaru? Muita gente não sabe o que é Mandacaru, e Mandacaru simplesmente é uns cactos. Eu tinha visto vários aqui, agora, tipo assim ó, tá vendo? Isso aqui é Mandacaru. Isso é uma época de Mandacaru. E essa estrada aqui tem um monte. Um monte de monte! A galera lá de São Paulo achava que Mandacaru era uma cidade. Ali ó, tá vendo ó? Todos esses cactos que estão assim ó, é Mandacaru. E eles tem uma frutinha muito boa, e é igualzinho, parece muito uma... Como é que é o nome, meu amor, daquela frutinha? É... Pitaya! 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 Isso mesmo! Parece muito a Pitaya! Só que o gosto é diferente, um pouquinho diferente. Mas é muito gostoso. E ele dá uma florzinha que depois vira esse... Vira esse... Essa frutinha. E é muito gostoso. Então Mandacaru é isso aí, é esse cacto. Olha lá! Bem grandão! Já tá até com florzinha! Daqui a pouco tá dando ó! Olha! Aí galera! Passamos aqui ó! Esse é o Mandacaru, tá vendo? Mostrando pra vocês. Já tá cheio de frutinha ali ó! Tá verdinha, aí ela vai crescendo, crescendo. Vocês só tem que tomar cuidado pra retirar, porque ela é cheia de espinho. E aí... O miolo dela é igualzinho a Pitaya. Igualzinho, igualzinho a Pitaya. E aonde chegamos agora? Na divisa! Na divisa de estado Paraíba-Pernambuco. Mais um estado conquistado pela Sidoca e pela Kombi Maria ó! Show de bola, só alegoria! Que da hora! Mais um estado! Vamos que vamos, só alegoria! em Barra de Santana. Estava chuvendo demais! Eu acredito que a gente vá lá pra cima Daquelas montanhas lá Mais ou menos aqui Beleza, aí a gente escolheu esse lugar coberto É num posto de gasolina E tem ducha na faixa Então, cara, você sabe como a gente é Tem chuveirinho Tem um lugar coberto Pra dormir, que não Agora a chuva parou Parou, tava uma tempestade Aí como é pra ir pra lugar novo A gente ficou meio cabreiro, né Ah, vai pra um lugar novo Não sabe como é direito Vai chegar mais à tarde, 5h30, 6h Que a gente ia chegar lá Porque o nosso caminho é cabaceiras Então a gente achou melhor parar aqui Olha lá a entrada da cidade, Barra de Santana Aqui, ó, posto Recanto Santana Tá vendo? Posto Santana Recanto Santana É por aqui que vamos ficar E aproveitando que Adentramos a Paraíba Vamos colocar a bandeirinha, né Opa, tá de ponta cabeça Opa, tá de ponta cabeça Vamos colocar a bandeirinha do Do estado Mais um estado conquistado aí Pelo Viagem Infinita Só alegoria Vamos entrar na Paraíba Estamos na Paraíba Só alegoria Ahá, mais uma bandeirinha Que vai para a Sidoca Agora chegou a vez da Paraíba Vamos colar É isso aí, galera Banhozinho tomado Só alegoria Cara Não tem preço, hein Um banho sensacional Né, amor? É isso aí Banho é tudo de bom Na vida do viajante Ai, só alegria Aqui tá o Alfa Só alegria Tamo junto Não, eu não tô só na alegria Ele não tá muito na alegria não Porque deu um B.O. pra ele ali Mas Você vai ver lá no canal dele Segue ele lá De Kombi com Alfa Veja qual foi o B.O. dele lá Show de bola A Paçoca já tá ali, ó Dando aquela descansadinha Né, Paçoca? E a gente tá aqui Estrada passa ali, ó Meu, acho que vai dar pra dormir tranquilo Esse caminhão não faz muito barulho, não E a Védia tá aqui bocejando E é pro berço que vamos já, já Só alegoria Até amanhã cedo, galera Beijinho Bom dia, pessoas Bom dia, vida Bom dia, povo Bom dia Maravilhoso Bom dia Bom dia pra todo mundo que tá assistindo a gente Começou um novo dia hoje Terça-feira Que eu não sei que dia do mês é 22, 21 de junho Uma coisa assim E a gente tá partindo Saindo aqui de um lugar chamado Barra de Santana E estamos indo para Cabaceiras A Hollywood Nordestina Estamos na Paraíba Exatamente Como vocês viram aí Já adentramos o estado da Paraíba Só alegoria É nóis Vambora E aqui eu tô sem internet Oi? Eu tô sem internet Mas é só aqui Hã? É só aqui É, porque eu vou ver se saindo aqui na avenida Se vai pegar Não vou Então, gente A nossa internet Tava pegando até 2 minutos atrás Agora, de repente Parou tudo Então Nós vamos até queimadas Que nós sabemos que é até queimadas Queimadas Queimadas? É Então nós vamos até queimadas Que a gente sabe que ali é o ponto de entrar Para Cabaceiras Queimadas 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal